Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft Nossa linda amada série de Minecraft com mods no Minecraft.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos Nosso YouTube Brasil E no vídeo de hoje, mais gente linda, eu e o meu mano, é o Quinho, vamos finalmente dar início à cidade Vamos ver o round de entrada da cidade hoje, vai ficar muito show, vai ser um vídeo muito top Eu nem gravei ainda e eu sei que tá muito da hora Então, antes de tudo, gostaria de falar, oiêêê Bom, gente, seguinte, antes do vídeo começar, gostaria rapidão de falar pra todo mundo Deixa o gostinho no vídeo, por causa que todo vídeo do canal que tá pegando 30 mil gosteis No outro dia tá tendo dois vídeos Então, se esse vídeo aqui tiver 30 mil gosteis, amanhã tem dois vídeos E só pra deixar bem claro que muito provavelmente esse é o segundo vídeo do dia Então se você não tá ligado, tá sendo vídeo todo dia no canal às 11 horas e às 5 Então, se inscreve e ativa o sininho pra se notificar dos vídeos E caso você tenha perdido, aqui embaixo na descrição tá a playlist completa com todos os episódios de DripCraft Então, faz aquela maratona da hora, fechou? Então, se tem mais delongas, deixa o gostei, se inscreve no canal e bora pro vídeo Aliás, a Nogal veio comprar uma coisa de mim Deixa eu mostrar pra vocês que foi legal Oi, amigo! Oi! Preciso deixar surda não, preciso deixar surda não Ou é, fonte me contaram que você vende poção, aquela de poção de x-ray, você vende? Qual minério, qual minério? Tem de carvão aqui, se quiser Não, netherite, netherite Netherite? É Tenho uma Você não tem como produzir mais? Espera um segundo dito, deixa eu ver Não! Ah, puxa vida, amigo Ó, eu posso te vender uma poção Você minera com ela, você me traz os fragmentos Eu posso duplicar eles pra você e fazer mais poções, se quiser Ah, vou pensar, dependendo de quanto eu conseguir Eu penso nesse caso aí Ah, pensa, porque te vamos supor Se você conseguiu 20 negocinho Eu transformo em 40 pra você, tá ligado? Uhum Pensa bem, pensa bem Aliás, aliás, aliás Vamos falar do que já existe, né? A poção 10 conto Tá bom Oba, manda aí, manda aí, manda aí A gente diria que ia funcionar tão fácil, né? Gostei Toma Toma Muito obrigada, amigo Você é um amigo, passar bem Igualmente Então, se quiser que duplique, eu duplico de graça, tá? Daí é só trazer Ah, é? Ah, então eu quero É, só traz uns 5 baldes de lava, por causa que é o combustível pra isso Mas daí, de resto, tá de boa Tá bom, vou tentar Tá, tchau Tchau, amigo Tchau Cuidado pra não morrer Tá bom E marca um waypoint no portal Bem lembrado Da outra vez, gente, ela se perdeu no Nether E pediu pra eu salvar ela, porque ela chamou o waypoint Enfim, tivemos uma venda Isso é ótimo Vamos guardar nosso dinheirinho Na real, eu tava pensando numa coisa, galera Tem um mod chamado aqui, Ender Shashes Que esse mod, ele serve pra fazer vários tipos de baú do fim Então eu posso ter mais de um pra mim E o que eu achei legal nele É a Ender Pouch Pra fazer ela, eu preciso de um olho do Ender E couro Bom, pra fazer ela é assim, hein Será que ela vai funcionar como eu quero? Funcionou Tá Pera aí, então Dinheiro Tem mais algum dinheiro aqui? Pelo que eu saiba, não Vamos colocar nosso dinheiro aqui, bonitinho Organizado Ó Quatrocentos E cinquenta E cinco E se eu abrir o baú do fim Hum Gostei, valeu a pena Bom, que legal que deu certa venda, né Ó, gente É... Agora que eu já fiz tudo isso daqui Só tem mais uma coisinha que nós temos que fazer antes Que é o seguinte Se vocês olharem Ainda tá com poucos Mas tá começando a ter muitos baús aqui E o problema do baú é que ele dá lag Mas Tem uma solução pra isso Que é Com o mod Crate Ele é um mod que ele faz umas caixas Que dá pra evoluir Até ficar numa caixa gigantesca Que guarda muitos itens Bem mais que um baú duplo E a parte boa é que ela funciona como sistema de baús Então o meu plano é o seguinte Eu colocar pelo menos umas cinco crates aqui E com o tempo ir expandindo E a parte boa é que daí eu vou poder colocar esse um bilhão de pedra que eu tenho aqui Que tem muita pedra aqui Confia Ó, só Aqui, ó Já passou de mil Só com esses quatro aqui, ó Já passou de mil pedras Então a gente tem muita, muita pedra pra guardar Porém A treta Que dificulta a nossa vida É que pra fazer essas crates A gente precisa de baseira de carvalho Pra nossa sorte O nosso amigo Elquinho tem E nós já vai ter que gravar com ele Então vamos dar um oi pro Elquinho lá Elquinho Oi Não E aí Ah, cadê você? Elquinho Olha onde eu vim parar, Elquinho Meu Deus Você foi parar direto no sofá E aí, Elginho Você tá bom? Tô, tô, tô Tá bom, hein Você aqui Como você tá? Tô bom, tô bom, tô bom E aí, a que devo a Ilustre Visita? Então, hoje a gente vai fazer o negócio da cidade, né Mas eu ainda não vim pra isso Eu vim aqui antes Porque eu tô ligado que você tem madeira de carvalho E eu precisava muito de madeira de carvalho Pra fazer aquelas crates Porque eu queria fazer aqueles Aqueles crates Porque primeiro que cabem mais itens Segundo que ele não laga o servidor, né E eu quero bem de todo mundo Com certeza Ó, inclusive Vem cá, ó Tem assim, porcaria do Apu aqui Paga pro Apu tirar Ele tira Eu vou pagar Olha aqui, tá vendo? Eu tenho essas duas crates gigantes aqui, ó Isso já dá Não valei caralho Então, mano Eu queria fazer umas 5 dessas Porque eu tenho muito item aqui Muito item Tá Pode pegar aqui, então No sistema tem bastante madeira de carvalho E tem ferro também Se você precisar Tá, ó Eu vou pegar, então As madeiras de carvalho Eu vou fazer aqui Eu posso fazer no seu próprio sistema aqui A crate? Pode Tá, mas Um, dois Ô, Alquim Eu precisei de madeira descascada Você tem algum jeito bom de fazer isso? Tenho, tenho Ó, chega mais Você tem um bom machado aí? Tenho, tenho um machadinho aqui Tenho um machadinho bacana Tá, então, ó Eu vou te mostrar um item Que não faz muito sentido Mas vai fazer Tem um mod que é o Farmer's Delight Que ele, tipo, serve pra você fazer comidinhas Tá Só que, mano Tem um negócio chamado Coutin Board Que é isso aqui, ó Tá vendo? É tipo aquela Ah, mas tava de corte, né? Tava de cortar carne, né? Exatamente Faz o seguinte Deixa eu tirar esse machado daqui Coloca a madeira na mão secundária Tá E coloca o machado na primária E aí vai clicando Como se fosse descascar Clica direto Mas tá funcionando? Claro Olha seu inventário Tá indo pra sua mochila, né? Eu acho que tem pra minha mochila Deixa eu sair na descrição Que eu vou ver É, veio pra minha mochila E veio uma casca de árvore Tem alguma utilidade ela? Ah, se você quiser me dar Ou guardar Dá pra fazer papel com ela Só que eu uso pra fazer umas coisas do Roots também Eu acho Não, não uso não Não, é só papel mesmo Só papel? Então eu vou fazer tudo em papel E vou te dar metade Por quê? Não sei Tá bom Então, agora na teoria A gente vai conseguir fazer as crates, né? Ah, por falar nisso, Alquim Eu vou gastar uns minérios Sem umas madeirinhas Mas pode ficar tranquilo Que eu minerei tudo Vê quando eu duplicar meus minérios Eu te dou, tá bom? Tá bom, relaxa Pode usar bastante ferro aí Que tem demonte E LG, por que tem uma garrafinha na sua cintura? Ah, eu peguei na tua light com a pul Olha que legal que ela faz Vem cá Você faz essa... Olha, você pula Você pula duas vezes, ó Que bonitinho, mano Muito bom, né? Da hora Depois eu vou tentar pegar uma pra você também Sabe o que parece? Que você tem nuvens nos pés Combina com a minha roupa, então Combina Eu gosto muito de não, né? Enfim, vamos fazer as crates aqui, ó Boa da bala aí Ó, três, quatro, cinco Daí pra fazer a basic crate Precisa de pepita de ferro, né? Ah, eu preciso de mais crates Precisa de um monte, um monte, um monte, LG Tá, pera aí Pode fazer uma porrada de crate de madeira Porque você vai usar várias delas E várias de pepitas E depois ferro E depois bloco de ferro Pra transformar em crates mais avançadas Meu Deus, pera aí Então, eu vou pegar os recursos aqui Calma aí, então Calma aí Beleza, gente Pegamos as madeiras Ferro as coisas aqui E vamos fazer agora, então Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três Aqui Tá bom, temos aqui, ó Quatro small crates Vamos fazer tudo em basic agora Boa, temos cinco basic crates Agora, pra evoluir elas Ô, meu Deus Esse bagulho é caro, hein? Mas é bom É bom Espero E agora Fiz uma large crate Ô, Alquim, eu fiz tudo isso pra fazer uma só Aham, sim Ah, mas ela é gigantesca E dá pra colocar grades nela também Ah, é? Dá? Não, mas pera, pera Eu vou fazer cinco crates Eu tô determinado, Alquim Vou fazer mais Manda ver, manda ver Calma aí, gente Calma aí Ó, já fiz aí Se faltar madeira Eu vou lá pegar Que tem um lugar Que fizeram um monte de árvore Carvalho zoadáce Eu tô querendo tirar tudo aquilo Tá bom, Alquim Calma lá Que se marcar tem Calma aí, calma aí Deixa eu testar aqui Eu, galera, beleza Mãe, Alquim Oi, bom e você? Bom, ó Fizemos aqui, ó Cinco crates, Alquim Uma delas vai juntar com as outras Não sei porquê Mas agora a única coisa que falta É juntar o sistema de baú Então, desce aqui E... Ô, Alquim Eu tava... Tem duas possibilidades Uma é eu quebrar o baú Os baús aqui E colocar nas crates Ou a outra é só colocar as crates E daí com o tempo expandindo Eu acho que eu vou colocar só as crates E com o tempo expandindo Ah, eu tenho essa dúvida também Coloca as crates E... E aí aos poucos vai passando pra dentro dela Eu não sei se dá pra colocar algum upgrade Ou algum filtro pra puxar pra dentro dela, sabe? Ah, então Eu tenho essa dúvida também Mas quer saber, ó Uma, duas, três Quatro, cinco Ah, posso te dar uma sugestão? Quebra tudo Quebra tudo? Do lado do conector Ou do trim Ah, você fez um trim Ué, cadê seu conector? Tá em cima do trim Você pode tirar o trim Colocar só o conector E já colocar uma crate embaixo dele Mas não precisa mexer, não Já tá funcionando Vamos ver como tá Mas enfim, coloca as crates aqui, ó Do lado do conector Porque depois você tira todos os baús E deixa só elas Isso Ah, sim Ó, eu vou colocar a minha ender pouch Que é um item diferente Vou ver se ele vai tá pegando aqui Deixa eu ver Ender Ah, tá pegando, então Tá funcionando com o tempo Com o seu item vai pra cá agora, né Ó, eu vou colocar no último aqui, ó Eu vou colocar uma cama roxa Cama roxa? Tá bom Ah, cama Foi Tá, então, Alquinho Agora que tá funcionando Eu vou te dropar uns item Você vai jogando aí, tá bom? Então, quando puder, você avisa Peraí, deixa eu só esvaziar aqui Minha mão Colocar tudo na mochila Pronto, pode dropar Entendeu por que eu fiz as crates? Entendi É muito item, Alquinho Meu Deus Olha quanta pedra lisa Você tá pegando com o silk? É, mineirei com o marretão Até estragar ele com o silk touch Eu vi no seu vídeo É, boa demais, né? Aí, ó, aí, ó Vou roubar a pedra lisa Pode pegar, pode pegar Quando precisar, pega Aí, agora foi tudo Boa Não lotou a crate? Não, ela é muito grande Ó, agora sim, mano Alquinho, agora é felicidade Então, Alquinho Vamos sair desse lugar aí Que não é muito seguro Vamos Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Que tem um bloco aqui na minha mão Então, agora, Alquinho A gente tem tudo que precisa Pra ir pra construção Né? Ou não? Não A gente ainda não tem Alguns blocos que são bem importantes Que é o gabbro É um bloco do crate É Digita aí, você tem Acho que um pouquinho Eu vi aqui, ó Gabbro Mano, que bloco estranho É, inclusive o seu já tá liso Você vê que ele virou cobalt, né? Quando você quebrou É, deixa eu até pegar aqui Da mesma linha Pra ver, peraí Tá vendo? Quando a gente achar ele no mapa Ele vai tá como? Assim ou assim? Ele vai tá liso Que nem o outro Isso aqui, ó Liso Que é o que a gente precisa, na real, tá? Tá bom E você sabe onde ele tem? Então, eu minerei relativamente um pouco, vai Mas eu minerei o suficiente E eu não achei nada dele Exceto embaixo da minha casa, LG Uai, então vamos pegar ali Vamos Eu só preciso dar um jeito de sair Da pega Tá, que como pula Que como pula Eu preciso aprender a pular ainda Tá, ó Eu vou te mostrar aqui Eu tenho uns 200 Já pode pegar aqui Já vou pegar na minha mochila Será que já vai dar ou precisa de mais? Precisa de mais Precisa de mais Hum, ok, ok Aqui, ó 258 Vou pegar tudo Colocar aqui na mochila A gente depois coloca na fornalinha pra queimar Aham E, ó Vem aqui comigo que eu vou te mostrar onde tem um estoque desse bloco bizarro Tá bom, vamos ver Isso daqui tava aqui antes? Isso é novo Ah, tá Mais uns dois dias que tá aqui Pode entrar, pode entrar Dá licença Ô, louco, Arquim Ô, louco Ô, louco Então, LG Esse é o meu laboratório de magia dos matinhos Ô, louco, Arquim Tá fazendo as magias loucas aí Os feiticeiros do Every Place? Sim Eu tô fazendo umas magias de matinho aqui Muito louca, ó E tem uns cajados da hora Que soltam os poderes, ó Eu fiz esse aí já Vai cair lá fora É de raio? É Então cancela Vai que queima a casa Peraí, eu quero usar na rua Quero usar na rua Peraí Aqui, ó Aqui é uma área segura Aham Manda ver Tem Ó, louco Ó, louco Então, ó Vamos lá O gabbro tá embaixo do meu piso Então a gente dá uma quebradinha E tenta pegar o máximo que a gente conseguir aqui Se a gente não conseguir muito A gente procura em outro lugar Tá bom A parte boa que a gente quebrando Esquice Ele vai ter mais uma área Pra você poder trabalhar em paz, né Sim, porque eu tenho que expandir isso A parte boa que eu era tanto Que você encontrou Eu tenho a picareta boa, né Exatamente, ó Tá aqui bolada a picareta Marquinhos Eu tô quebrando uns aqui Tá vindo bastante, acho É bastante É tipo Tem uns veios bem grandões, sabe Ó, tem um Eu não sei porque tem tanto gabbro Aqui embaixo da minha casa Sendo que eu não tinha achado isso antes Em lugar nenhum Será que às vezes é um bioma disso? Vai saber, mano Porque, ó O lugar que eu tava minerando Não é tão longe daqui É perto do spawn Tipo lá do spawn inicial, sabe E lá não tinha nada Nada, nada Aqui tem uma penca Acho que é chance de nascer, né Tipo uma veia de gabbro aqui Uhum Acho que acabou, LG Deixa eu ver aqui pra cá Tem um ali solto Tipo aquele um Prontinho Prontinho Tá, quanto você pegou? Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Nove, dez packs Ó, eu peguei Nove, dez, onze packs E quarenta e um E nove lisas A gente já tem tudo o que precisa então, né Ah, então tem Puts, tem muito gabbro Acho que a gente nem vai usar tanto Então vamos ter queimado ele agora, LG Tá bom Então vamos usar a fornalinha A sua tá aqui? Hum, a minha não tá no meu inventário ainda Eu não montei ela Que eu quero fazer tipo Uma fornalha bonitinha, tá ligado Que entra os blocos, sai e tal Aí eu não Ah, fechou, fechou Então vamos enquentar lá em casa Então Ah, e Alquim, sabe o bagulho que eu descobri? Ah Pra esquentar um pack Usa duas gravetos Se tem um upgrade da fornalha Que eu nem vou fazer Porque é merda Mas que ligasse a metadeira do combustível Então é um graveto Um pack Daí na teoria Caraca Ou eu tenho plantação de bambu Eu tenho muito bambu Eu tenho bloco de bambu Aham, se quiser usar pra fornalha Eu acho que funciona também Ah, eu acho que funciona Enfim, taque aí na fornalha Eu vou pegar a magra veta em caso falte Meu Deus, Alquim Eu peguei muita XP fazendo isso Você pegou XP fazendo o quê? Eu peguei o cinto da fornalha Porque a gente já tava dropando A gente já tava pegando Daí eu peguei pela primeira vez E veio muita XP Tá, a gente já tá com bastante pedra Tudo no esquema Só que ainda falta um bloco, LG Falta a terracota É, e também vale falar Que a gente já pegou os dacitos A gente não mostrou Mas a gente pegou os dacitos, né Alquim? Sim, pegamos o dacito Tem um monte de dacito aqui no meu inventário Tem aí no seu também? Sim, eu tenho quase mil aqui se marcar Meu Deus A gente tem que pegar o quê agora? Terracota E pintar de, se eu não me engano, azul Tá, Alquim Não, é roxo Não, é concreto É concreto Ah, e terracota também Tá, vamos pegar a terracota E depois nós pegamos o concreto Que é de boa, tá bom? Deixa eu só vir aqui no mapa E eu vou achar a área que tem aqui Aqui, as terracotas Até aqui, né Salvar Então Alquim, sobe aí Aê Pegar no planador E Agora é bom, hein Aí, já chegou E é bom que gastam estilinguinho Só de uma pessoa, né Exatamente É mó prático isso Olha um golem Um golem de estimação Caramba Aí, Erk, foi Tá, então vamos pegar aqui as terracotas Olha, G A ferramenta do Tinker Que você fez pra mim Se ela chegar no zero de durabilidade Ela quebra Ou ela fica só estragada na minha mão? Ela só fica estragada Desse tem que pegar a esmeralda pra reparar Então pode estragá-la Beleza Você me deu um daquele bagulhão de esmeralda Então eu tenho um pra reparar Se precisar Quebou Deixa eu reparar Quebrou? Aham Eu tenho O meu vai quebrar também Só que eu não tenho o bagulho Mas daí nós vai lá e faz aí Tá bom Tá, quebrou aqui Alquim Mas eu já consegui fazer mais de mil terracotas Então já deu, né Caramba, você pegou muito Eu peguei, sei lá Uns oito packs aqui Ou, o negócio repara metade da picareta, né Não repara ele inteiro Ele repara mais ou menos 1.600 de durabilidade Tá, beleza Tá, eu reparei um pouquinho aqui Tá bom Eu acho que tem terracota suficiente Não é Terracota na verdade é bem pouquinho Que a gente vai usar Ah Descobri o narco Ah Como funciona Ah Ah, daqui não Aqui, lá mudando Cadê ele? Pra onde ele foi? Foi nas suas costas agora Ah, eu vesti ele Ah, que bonitinho Vem cá, ele Ah, veio aqui que vai me levar então Vai Como que eu faço pra te pegar? Coloca ele na mão de novo e clica em mim Ah, que legal Ah Tomou alto Tô vendo suas perninhas Alquim, você tem aquele controle De deixar as pessoas gigantes? Não Eu sei que o Carlinho e o Foca Tem, tem que ver com eles Alquim, vamos pra base agora É importante Vamos Alquim, imagina que legal Se eu e você faz aquele controlinho A gente fica gigante Os dois ficam gigantescos E sobe na costa Nossa Será que funciona? Sei não Galera, se você quiser esse bagulho aí Comenta, né Alquim Comenta aí que a gente pode fazer Comenta, a gente faz exatamente Enfim, Alquim Reparar a picareta E depois fazer o que? A gente tem que ir pra um lugar Que tenha bastante gravel e areia Caso você não tenha no seu armazenamento Pra fazer Eu acho que não tem Então é isso A gente só tem que fazer o concreto roxo E aí a gente vai fazer escada E slab de concreto Aí é o doido Então vamos craftar esses itens aí E bora pra construção, Alquim Bora Vamos arrumar as coisas aqui E já vamos Tá Vou ver pra você reparar aqui também Tá bom? Tá bom Bom, pessoal Fizemos todos os itens aqui, né Alquim? Estamos bonitos agora Maquinados Ó, eu não gravei Então ó Só pra avisar Eu e Alquim fez concreto roxo E qual que foi o outro? Terracota, né? Ó, a gente fez concreto roxo Que tá aqui na minha mão E a gente também fez blue terracota Que é meio roxa, né? É meio roxo Fala que é azul Mas é roxo, né? E agora a única coisa que vai rolar É que a gente vai vir aqui Nessa coisa linda Que é uma montanha E vai começar a levantar Com o seu anel, Alquim Vai rolar uma transformação, gente Tá vendo essa bastonha Que tá aqui? Ela vai ficar exatamente Na mesma posição E vai surgir uma mega build Em volta dela É Vai ser Vai ser o doido Vai ser drip O doido O drip Exatamente Tá? E ó, a gente vai precisar disso aqui Ali já, ó Os cortadores de pedra Porque a gente vai processar O da Cito E o gabbro Que a gente pegou, gente Eles têm muita variação de textura A gente vai usar todas Vai ficar da hora Maior, Arquim Vou te falar um bagulho, ó Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Tô olhando, tô olhando, tô olhando E agora é assim, ó Aqui, ó Boom, boom Time Lapse Yeah Vamos pro time lá E foi Finalmente Depois dessa grande Depois dessa grande Time Lapse Como vocês viram Foi mais de uma hora De construção E o modpack é tão pesado Que eu tive que desligar o PC Porque tava quentado Pra ele dar uma esfriadinha Tá ligado? Pra ficar frio aí, irmão Mas tá pronto, né Oquinho? O que você achou no final? Mano, eu gostei muito do resultado Ficou muito bonito Os blocos tão combinando O roxo tá combinando E, nossa, eu tô feliz, LG É, tá da hora Deixa eu dar um grau aqui pro pessoal Ó, ó, pessoal Ó, na moral Ficou bom demais aqui Essa entrada da cidade Esse hall da cidade Obviamente com o tempo É, o Elquinho falou Que ele quer dar mais uns graus Colocar umas luzes Colocar mais umas cerquinhas Os bagulho louco Eu acho que a gente podia colocar Alguma coisa aqui também no futuro Quem sabe uma coisa de comida Algo do tipo Porém, isso vai ficar pra outra hora Porque agora Tanto eu quanto o Elquinho Tem que trabalhar aqui na parte de baixo Pro pessoal poder andar livremente Sem correr perigo Iluminar pra não nascer monstros E marcar o terreno Pra galera fazer as lojas Mas, isso vai ficar pro próximo episódio Então, se você gostou desse daí O que tem que fazer, Elquinho? Tem que deixar muito like E clicar no joinha E se você ainda não for inscrito Se inscreve e ativa o sininho É isso aí, galera E passa no meu canal do Elquinho também Que é muito importante E vale lembrar que tem dois vídeos todos os dias Um às 11 Outro às 5 Assim que o vídeo bate 30 mil gosteiros Então, deixa o gostei E aqui na sua tela Aqui do ladinho de você Tá aparecendo mais um vídeo de DripCraft Então, clica nele Faz uma maratona Enfim, é isso É nóis, falou Ui Olá Arô Ui